Fala, Félios! Let's go get it, don't follow me because it's the end of it. Chico e Travis Chuchun do Val Responde. Faz tempo, aquela época saudável onde a sua curiosidade vai além do limite da imaginação e a gente tá aqui pra poder tirar você dessa situação e trazer pro planeta Terra de volta com a dúvida sanada e recuperada da forma mais simples e fácil possível. O caderno aqui, na verdade, é só um insight pro contexto geral, onde ele participa como complemento de ambiente junto com a caneta. Não vou anotar porra nenhuma aqui, é só pra tirar sua dúvida e ficar bonito na mesa. Tá certo? Temos participantes hoje. Belo Belo está aí de fundo pra tirar mais dúvidas. Manda um abraço aí, Belo. Grande abraço! Boa tarde! Isso, boa! O Flavão também tá aqui, Flavão. Oi! É isso aí. O Flavão vai melhorar daqui a um tempo. E nosso querido Alfred, que parece um espírito porque ele nunca aparece nos vídeos, mas ele está aí. Beleza, filhos? O Duval Responde Motosprint! Bom, vamos lá. Separei cinco perguntas, tem dúvida aqui desde o dia 25 de fevereiro. Então se você achou que o seu e-mail ficou esquecido, realmente, mas foi por um processo de clavicular externo acrômio. Então eu não podia digitar, nem responder e muito menos ler, porque estou em processo de recuperação. Então faz o seguinte, curte e compartilhe esse vídeo, que aí de repente eu pego todas essas dúvidas e faço um 24 horas com o Jack Power. Bom, Bruno mandou. Eu vou falar só o nome. Se você quiser, você comenta no vídeo. Se você não quiser, você fica à vontade, tá? Quer que eu fale o nome e sobrenome ou só o nome? O que você acha? O dedo dos caras ou só o nome? Só o nome, né? Só o primeiro. Só o primeiro, né? Tá certo, você tem razão. O dedo, na verdade, não é porque o cara fica feliz. Mas o Bruno mandou essa pergunta dia 25 de fevereiro. Ele acha que caiu no spam. Fala, Chico! Meu nome é Bruno, sou Campinas, interior de São Paulo. Sou seu fã, sempre acompanho o canal e aprendo muito com as suas dicas. Parabéns pelo trabalho e continuo nessa pegada félio. Antes eu caí. Vamos lá. Tenho uma Ninja 300 2014 e quando estou andando de quarta, marcha, acelero forte para jogar a quinta e a marcha entra normalmente. Porém, às vezes, quando entra a quinta, volta a acelerar forte e a marcha reduzida para a carta sozinha. Observação, sempre deixo a corrente limpa e lubrificada. O que pode ser? Seria a obra do Demon? Ah, também sempre acontece... Ah, e também não é sempre que acontece. Porém, quando acontece, dá um susto. Com certeza, porque a moto sobe o giro de uma forma repentina. Tive uma 150 e já aconteceu isso. Responde essa dúvida para a gente. Grande mestre, um abraço, duro, sucesso sempre. Bruno, chique, chique, chique. Filho, o negócio é o seguinte. Como você falou que não é uma Phaser 150 e agora numa Ninja 300 também está acontecendo. Como você está engatando essa marcha? Fala para mim. Você acha que você está apertando muito rápido essa embreagem, chutando o pé muito rápido? Você está dando aquele tempo gostoso para entrar? De repente, para você conseguir entrar melhor, faz o seguinte. Engata essa marcha sem apertar a embreagem, só para ver se ela não cai. E engata ela apertando a embreagem e vê se ela cai. Porque às vezes pode ser na sua embreagem, a gente está apertando, certo? Eu não recomendo trocar sem apertar a embreagem, porque tem um desgaste prematuro. E se não tivesse o desgaste, não precisava até a embreagem a motocicleta. Não, a embreagem é tradicional, Bela. Por quê? Não, só para saber. Você recomenda trocar a moto sem apertar a embreagem ou não apertar a embreagem? Não é muito bom, né? É. Porque você tem que ter o tempo certinho. Boa, muito bem. Deixar o motor cair para engatar, para dar o espaço para entrar. Boa, Flavio? Sem comentários. Sem comentários. Perfeito. É, é essa a questão. E para isso que existe o Quick Shifter. Então é muito mais prático. Aí todo mundo, puta, mas não tem o tal, não sei o que. Eu recomendo usar a embreagem, porque o tempo precisa praticar, entendeu? Então, fica tranquilo. Espera, eu já vou chegar lá. Espera um minuto que eu já te dou essa opção. Então, filho, precisa ver como você está apertando essa embreagem. Aí se a tua embreagem não está desgastada. Ou se, uma outra questão, o garfo da marcha também pode estar desgastado. Pode estar porque era 2014, né? Então, é uma motinha que já tem três aninhos de janela. Então, esse desgaste pode acontecer. Eu mesmo, na minha moto, já troquei embreagem duas vezes das EX6. Garfo seletor, não. Mas embreagem, sim. E agora, na Ransky, eu coloquei uma deslizante e não tive a oportunidade de andar. Mas pode ser o garfo também. É que eu estou achando engraçado, porque você falou das duas motos, né? Então, pode ser que, de repente, você, num processo, está apertando muito rápido, não está dando tempo suficiente para ela entrar, alguma coisa assim, ela está entrando com fogo. Ou não está sendo preciso na hora de passar, tá? Senão, o garfo. E o Belo quer fazer um complemento. Pode fazer o complemento do garfo. E não adianta trocar só o da quinta. Vai ter que trocar o conjunto. Por quê? Porque vai abrir duas vezes o motor e não compensa. Perfeito. Essa é a Kabazaki, ela sai com a caixinha, né? É, da minha, da ZX6. A 300 eu não sei. A 300 eu não sei. Agora, fodeu. Essa pergunta... Eu acho que não é K7 da 300. A 300 não é K7. Não é K7? Não, acho que não. E não troca só o da quinta? Se for agora também? Da quinta. O conjunto. Conjunto. Abre duas vezes. Certo. Flavião? Só olhar a quinta e a grelagem da quinta abaixo. Pode ser que esteja escapando o dentinho também. Perfeito. Às vezes acontece até com a gente na pista de escapar. O dentinho? É, sim. Sim, sim, sim. Na baixa rotação você troca, pode ser que ela... Não, já aconteceu comigo em alta, mas foi engatada a porta. É. Troca o conjunto. Perfeito. Troca o conjunto então. Alvinho? Tranquilo. Tá, vamos para a próxima pergunta então. Bruno, eu espero que tenha te respondido aí, tá? Faz esse teste aí que eu te falei. Vê se é a embreagem e com a embreagem. Mas costuma trocar com a embreagem, tá bom? E ver se esse processo... Como você falou que é algumas vezes, e não é sempre, eu também acredito que o garfinho esteja desgastado, tá? É isso aí. O Lucas Cardoso também veio aqui. Failure together, zé? Então, eu estou pensando em comprar uma Triumph Street Triple e no Test Ride senti uma um pouco alta pra mim. Fico quase na ponta do pé. O vendedor me disse que seria possível abaixar a altura da moto. Você acha que se eu fizer essa alteração a moto pode ficar perigosa? Valeu, man. Inrecuperation we trust. It was. Filho, no caso é o seguinte. Vamos falar uma coisa aqui agora. Sério. A moto é necessário um pé no chão, tá? De repente você está ficando com os dois pés na ponta, é bom um pé. Os dois pés de início, quando você não está acostumado com a moto, é melhor pro seu cérebro, pra sua segurança, entendeu? Mas um pé é o suficiente, tá? Se você ficar com um pé meia ponta já apoiado, tá? E da metade pra o canal ficar alto, já está legal. Agora acontece, é uma moto pesada, né? Às vezes você está manovando parado, você sente ela mais estranha e tal. Mas andando, você sabe que a moto fica sossegada. Então, o importante é andar. Você vai ter uma dificuldade em parar numa descida, numa subida. Às vezes parar em canto de rua, onde pega a... Como chama aquela lateralzinha? A guia. É, procura? A guia. Fica desnivelada e aí você pode ter algum probleminha aí, tá? Eu já tomei um rola de falco assim, você acredita? Quando eu comprei a falco lá no começo, não me deu pé quando eu parei na descida, que eu parei perto da guia e caí pro lado. Juro por Deus. Então é isso. Só que assim, o vendedor te falou que pode deixar a moto mais baixa. Isso é uma coisa que eu não aconselho fazer. Porque é o seguinte, existem dois processos pra você deixar a moto mais baixa. Ou você vai mexer na mola, tá? Vai deixá-la mais mole. E eu não sei se vai ser interessante deixar a moto mais mole, porque ela vai ficar mais landalzão. Entendeu? Porque quando você senta, a mola mais mole, ela baixa mais, tá? Ou vai ser colocado um calço na moto. E quando você põe calço na moto, ou tira calço da moto, você mexe na geometria. E aí isso é interessante fazer quando você tá na pista e olha lá. Às vezes a gente faz alguns testes pra deixar a moto mais rápida pra entrar de curva. Quando você deixa ela mais dragster, ela fica uma moto mais rápida de curva. Quando você deixa ela menos dragster, ela fica uma moto mais estável de reta. Então mexer em geometria da moto, às vezes você vai ter uma sensação estranha da moto. Você fez um teste de ride na moto normal. Aí vamos lá, vai mexer pra você. Aí a moto já fica diferente. Aí você vai falar assim, caraca, essa moto tá com problema. E não é, mexeu na geometria. Então eu acho que é melhor você se adaptar à moto do que tirar a mola, alterar a estrutura de moto aí. É isso. Belo? É, ó, então ele fica meia lomba pra fora. Em vez de ficar sentado certinho, ele fica só com um lado. Meio anos lateral? Lateral aí... Direito ou esquerdo, você prefere? O pé do freio ou do câmbio? Segundo a autoescola, você vai ter que tirar o pé do câmbio, né? É. E ficar com o pé no freio. No freio. E você prefere... Já vem e chama na marcha e já deixa em pé. Então, mas aí a gente tem um problema. Porque se você deixa pra fora o pé do câmbio, tá? Você deixa o pé do freio no pedal pra autoescola você passar. Mas aí o que que acontece? Vai ser interessante se você tá em meia lomba. Vamos imaginar essa cena aqui. Meia lomba, certo? Pé do freio aqui, você tá meio que assim. Meia lomba. Isso, você tá com a moto no neutro. Você vai ter que voltar com essa perna pra cá. Engatar a primeira, voltar pra sair. Então, você vai ter que deixar a moto engatada pra você sair com mais conforto. Vai gastar a embreagem e vai ficar fodendo aí. Não. Eu... Porra, como não? Meia lomba. O freio, você fica do lado direito. Isso. E já engata a marcha. Não vai ficar... Ela não vai voltar pra cá. Você deixa ela em clima. Não, mas aí você deixou... Você tirou o pé do freio no chão. Sim, mas... O pé do freio na autoescola, segundo na autoescola, tem que ficar no pedal no freio. Isso na autoescola, mas na rua, dia a dia, não tem. É aí que eu tô falando. É aí que eu tô falando, você entendeu? É aí que eu falei. Eu cheguei lá, é nesse ponto. Vai ter que se ajustar. Meia lomba. Então, meia lomba. Só que aí você é o seguinte. Você vai fazer duas coisas. Você que deixar o pé do freio agatar e um pé em cima do freio, segundo a autoescola, é melhor você deixar a marcha engatada. Se não, você deixa o pé do freio no chão, certo? E engata a marcha e sai sossegada. É melhor deixar a engatada que ficar muito esperto. É. Se na chuva você ficar meia lomba, dependendo de como você tá na chuva, e pegar um garupa ou na subida, e ficar só com o freio dianteiro, ela arrasta e desce. Você vai ter que ficar com o freio traseiro também peritado. Então arranja um garupa. Aí você... Pera aí. Meu pai. Meu pai é foda. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Você entendeu por que eu sou assim, né? Então é isso aí. Pode falar, Pedro. Arranja um garupa grande. É. Aí ele segura a moto atrás. Perfeito. É isso. Entendeu? Acabou. É. Ficou melhor, né, Lu? É, o garupa grande. Melhor. Mas se você tiver na subida ou na descida, e estiver chovendo, a moto vai arrastar só no dianteiro, dependendo do peso que tiver a moto. Aí você fica com o pé no freio traseiro e no dianteiro pra não arrastar, e deixa a moto engatada. Entendeu? Mais uma dica pra você. Beleza? Ou garupa grande. É. Ou vai de ônibus, deixa a porra em casa. É, também tem essa opção. Se comprou uma moto, anda de ônibus. Sem contar, ela não perguntou a minha opinião, mas eu vou... Ô, Flavão, desculpa. É aquele... Não, aquele... Não, aquele... Ele consumiu, ele consumiu o cérebro. Pode falar. Além do vendedor usar a situação de baixar a suspensão da moto, né? É. Os engenheiros gastam milhões pra projetar uma moto, uma ciclística dela perfeita. Além de você falar da geometria da moto, tem os desgastes innecessários que vão acontecer também, né? Certo. A compressão da própria suspensão, o desgaste do pneu... Sim, sim, verdade, 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 bem lembrado. Caraca, bem lembrado. É. Isso tal. Às vezes pra uma venda, né? Eu sou meio nerd a minha... Não, ficou... É? Sabe o que que ficou? Ficou do caraco. Porque às vezes a galera fala que acho que sou eu. Não. Entendeu? Mas isso é... Não, é o desgaste necessário de valer outras coisas, né? É. Exatamente. Sabe o que acontece, filho? Quem conhece não inventa. E o ditado ali é maravilhoso. Menos é mais. Depende. Do quê? Não sei. Não, se for dinheiro... Se for dinheiro, mais é melhor, né? Sem dúvida. Não, mas tipo... Mas traz felicidade, não. Compra, né? Compra essa merda. Compra parcelado. Se ela quer gosta. Pra não conseguir vender a moto, ele muda até o banco. Muda tudo. É, claro. Ele não tá preocupado com a geometria. Ele quer vender. Quer ganhar comissão. É do Brunão que tinha aquele banco maldito na tela, né? Parecia o Marcelo. Maravilhoso esse banco. Esse banco é do caraco. É especial. Ele que não fala. O Alfred não. Ele não pode falar. O Alfred tem que ser como se fosse um espírito ao lado. Ah, entendi. Contra um lado do sapato. É, porque eu não vejo ninguém aqui, né? Ele foi um calço do lado do sapato. E como... Vai acabar. Também fica bom. Eu sou um sapato de plataforma. Tranquilo, eu vou pra próxima pergunta, senão fudeu. Você vai ficar só nessa aí. Não, tranquilo. O Osmar Takashi. Fala, Durval. Sou seu fã e vou direto ao ponto. Aí sim, é sem massagem. No último rolê, eu passei mal devido ao grande número de curvas fechadas. Texto de novo. Já aconteceu isso com você? Tem alguma dica pra evitar isso que aconteça? Abraço. Olha, Osmar. Aconteceu uma vez. Quando eu sábado eu bebi muito. E domingo eu fui andar de moto. Então eu tava cansado, eu dormi pouco. O uísque subiu. Eu tinha dormido apenas duas horas. O uísque com energético. E me deixou um pouco sonso assim quando eu peguei. Mas andei legal. Andei até sem medo, vou te falar a verdade. Me deixou até mais corajoso. Mas eu fiquei um pouco tonto, confere pra você. Agora, normalmente, eu não fico tonto não. Será que de repente pode ser teu capacete que tá balançando muito na cabeça? É, às vezes você fica meio, não sei, mas não é pra ficar tonto. Você pode fazer de repente, é tomar um Dramin, um Engove, antes de sair. Alguma coisa do gênero. Não sei. Ou vai no médico, vê se tem labirintite. Passa na farmácia do seu Zé e tira pressão. O seu Zé? Onde é o seu Zé, Belo? Logo na esquina onde ele mora. Tá. Ou vai no médico, vê se não tem labirintite. Exatamente. Ou você tá pendulando demais, eu acho que é uma montanha-russa. É, às vezes você também tá jogando muito sudoku. Pode deixar meio tonto também. Tem que ver isso aí, mas não é normal isso acontecer, tá? Pode ser ver seu sono, ver o capacete, ver como é que você tá. O que foi, Belo? Pressão, desqualidade. Bem observado. Vai lá, às vezes... É, inclusive você também não sabia, né? Eu também não sabia. Você quase vai pro saco também. Quase. É, então. Eu cheguei numa... Porque esse aqui, não, nunca vou no médico. Você vô pra visitar isso aí? Esse hospital pra mim não tem. Aí ficou lá borrado. Quanto tempo você ficou? Dez dias. Não, dez dias não. Processo inteiro lá. Porra, tô desde maio. É, então. Toma. Tá vendo? E aí quando eu fui operar, sabe quanto chegou? 21. O meu irmão falou, encosta ele no canto, deixa ele aí no estaleiro. É que 21 ele vai falar com o criador lá. Não, fica tranquilo, Belo. Fica aí, fica aí. Vamos lá. Então, Lucas. Foi o Osmar. Osmar, vê isso aí, velho. Feita a pressão aí, vê como é que você tá, vê se você não tá com um labirinto louco. Ou precisa usar óculos, não sei. Bom. Ah, tem mais uma aqui boa. O Nathan Bastianini. Eu vou atualizar mais aqui, ó. É que ele não sabe. Se ele souber, ele vai pra lá agora. Isso assim, é pode ou direto? É direto, só pelo sobrenome. Só pode. Italiano, né? É. Fala, Félio. Tô com o coração aflito, Chico. Eu quero comprar uma Husky igual a sua. Sei até de quem comprar, mas eu não sei se vou conseguir mantê-la, pois eu ganho cerca de R$ 1.500 por mês. Como já tem um tempo que está com a sua, eu queria saber sua opinião. Se é possível ter nessas condições financeiras? Quero uma moto apenas no final de semana. Desde já, agradeço. É... Puta merda. Vou te falar uma coisa, filho. Eu vou te responder duas versões. Uma que se eu estivesse com 18 anos e hoje com 30. Porque agora eu sou um senhor. Então eu tenho uma cabeça um pouco mais formada sobre as coisas. Mas vamos supor o seguinte. A Husky, primeiro, é que não é uma moto no final de semana. Ela é uma moto pra você divertir no catódromo. É uma moto pra você ir na padaria. É uma moto pra você ir na banca. É uma moto pra você ir na... Porque no final de semana, o que você faz? Você vai viajar. E o grande problema da Husky na viagem é quando você quer fazer máximo e mantém esse máximo por apenas 5 minutos. Já é o suficiente você mandar o motor pro saco. Motor de competição, motor importável, não é motor pra ficar em giro alto o tempo inteiro. Ele é motor pra fazer... Que é tipo cartódromo que são retas curtas, né? Por exemplo, você viu como eu fui lá pra Romeiros? Na reta, por exemplo, eu te dava um gás e tirava a mão. Dava um gás e tirava a mão. Dava um gás e eu tava quarto total e tirava a mão. Se eu tivesse segurado o tempo inteiro, eu dar esse final da moto, eu ia explodir o motor. Não é pra isso. Então, não é uma moto que é pra ficar indo no Serra Azul, ficar indo pra Morungaba, tal. Quer ir pra Morungaba com ela? Vai com a Saveiro, descarrega lá, faz lá e volta, entendeu? Se você for, você tem que ir na mãe do gato. Então, é uma moto que é pra diversão. É catódromo, é rolê aqui, vai até ali e volta, tal. Dá bucha nas motinhas que os caras acham que é legal, tal. Fica tranquilo que eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Então, é uma moto que você dá bucha em todo mundo na série de farol. Queria o cara ficar sem graça, achar, falar, pô, se fizer LX, me deu um nabo, tomei pau de tornado. Essas coisas assim, entendeu? Mas é o seguinte, vamos lá. Eu tive a infelicidade... Bom, primeiro que R$1.500 por mês, precisa ver, aí vamos chegar numa outra coisa que é a projeção de vida. Você mora sozinho, mora com a sua mãe, mora com a sua mulher, mora... Quanto você tem de gasto nisso, já pra começar? Quanto te sobra, pá, né? Sobra R$500 por mês? Ah, sobra R$500 por mês. Como é que você vai comprar essa moto? Vou financiar. Vou financiar, a parcela tem que ser até R$500, tal. Se você comprar uma moto até R$500, já não sobrou nada pra você quando você for cair com a moto ou quebrar a moto. Você vai ter que jogar no cartão e você não vai poder pagar. Vai ficar pro mês que vem, do outro mês, do outro mês, do outro mês. E vai chegar IPVA e vai chegar outra coisa pra você comprar. O pneu vai gastar, etc e tal. Você se fodeu. Então, essa moto, eu recomendo que... Pagando ela ou não, te sobra R$500 por mês limpo pra ter. R$500 por mês limpo, pra você botar no bolso e falar assim, qualquer coisa eu tenho R$500 por mês. Puta, sobra? Então compra. Não sobra? Não compra. Por quê? Porque ela é uma moto que ela precisa de manutenção o tempo inteiro. Como que é manutenção o tempo inteiro? Óleo, eu troco a cada mil. Óleo e filtro. Toda hora eu paro pra dar um répertinho de raio. Pra dar uma verificada. Água do radiador. Eu tô usando o Motocool. Então, é uma moto que precisa de carinho, tá? Pra ela funcionar. É uma moto importada. Então, é... Tudo isso que ela vai te pedir, ela vai te dar em prazer. Vale a pena. Você acelera aquela porra, é um tesão. Toda vez que você vai andar, você sai com um sorriso na cabeça. Bom, mano, não tem o que falar. A moto é um tesão, cara. Só que ela é uma moto delicada. Então, por exemplo, eu tive a dificuldade de estourar o cubo lá na marginal. Tá? Estourou o cubo. Aí pegou o cubo. Pegou a coroa. A corrente. O que mais que eu... O proteão de corrente, não sei o quê. O guia lá embaixo. Eu gastei só de peça com ela, importando aqui com taxa tudo. Foi R$2.000 só as peças. Demorou três meses pra chegar aqui. Beleza? Agora, eu comprei uma embreagem de dizante que já estava aqui no Brasil, da Adjim. Essa embreagem me saiu R$2.000. Só pra você ter uma ideia de mais ou menos o que você... Tá? Porque a embreagem dela original é da MV Agusta. Então, se você tiver que trocar as embreaginhas dela, não sei o quê. Você vai gastar pelo menos R$900 só disco e espaçador de embreagem. Por aí, tá? Importando. Que é no Rusca Parts que eu consegui isso aí. Então, é uma moto delicada, tá? Agora, por exemplo, a minha moto, ela estava com R$27.000. R$27.000, até hoje, ela estava com a embreagem original da moto. Então, durou R$27.000. Por quê? Porque o cara que eu comprei era um cara cuidadoso. O cara nunca botou em pista. O cara não descolava a moto. Não tirava de giro. Não fazia... Era um cara cuidadoso. Sabe aquele cara... É... Se não foi um cara que fez, já começa a ficar duvidoso no negócio, entendeu? Eu achei uma mosca branca. Essa que é a verdade. Trocando a bateria. 3, 2, 1, valendo. É o seguinte. Bruno Rodrigues cobrou uma. Bruno Rodrigues anda comigo lá no Superbike. Pegou uma zerada também. Então, teve até outro dia, pararam ele no farol e acharam que era eu, tá ligado? Eu falei pra ele abraçar quando for assim e falar, let's together. Então, você vai ser abraçado. Não seja eu, você vai ser abraçado. Porque você merece um abraço. É isso? Você precisa de um abraço na sua vida. Então, é isso, filho. Eu vou dar opinião pro Belo e pro Flávio. Mas a questão é a seguinte. Eu prefiro ser sempre transparente com você. Eu não gosto de vender nunca a esperança aqui no canal. Ou falar pra você, não, vai lá, faz. Depois você toma no cu, entendeu? Então, eu sou, às vezes, chato. Mas é pro seu bem. Belo, o que você quer falar? Ele tem moto? Ou é a primeira moto? Cato. Peraí, deixa eu consultar aqui. Se ele não tem, compra uma nacional. Em qualquer lugar ele vai achar peça. Ele vai brincar, ele vai passear, ele vai trabalhar. E ele faz um bom serviço. Agora, se ele quiser arranjar uma manta argentina, ele compra essa aí. Por que a manta argentina, Belo? Imagina, trazer ela da Argentina, pagar hotel, depois pagar o jantar. Quanto gasta? É caro, hein? É caro. Não é melhor manchar uma manta aqui, né? Melhor aqui. Você é casado ou não? Então, é melhor uma manta aqui nacional. Mas é isso. Mas aí também tem um tesão, né? Então vale mais um gosto que o desgosto. Então é tudo muito relativo, filho. Mas é o seguinte, vê se sobra aqui, então, no mês, limpo. Se não, você quer comprar uma renda, você vai fazer o seguinte. Você vai agora morar com a sua mãe. Vai sair da onde você tá, vai morar com a sua mãe e falar assim, Mãe, eu voltei. E aí você vai economizar os gastos e pega uma husky. E vai embora? É. Se for casado, manda embora a mulher. Vai ser necessário. Pra só manter a husky. Então, se você pergunta por que eu não tenho casado nem filho, a resposta tá aí. Favião? É, tem um ditado muito parecido, né? É. Se não dá pra brincar, não desce pro progau. Certo. Pelo custo que ele tem de vida, pelo custo que ele tem mensal, né? A receita que ele tem mensal, já não dá pra sustentar. É. Mas não desista dos sonhos, né? É que, por exemplo, eu vou te falar... Você tá de emprego, pô. Então, eu quando, eu quando, eu quando, caralho, por exemplo, eu comprei. Então, essa foi a minha opinião com 30 euros. Deixa eu dar uma opinião com 18. Eu comprei uma Falcom com 18, eu ganhei a Falcom com 18 anos. Meu querido papai, quando eu passei na faculdade, meu papai e minha mãe. E eu tinha um salário de 700 reais por mês. Eu mal conseguia fazer as revisões, mas sobre o teto, eu conseguia pagar porque eu gastava 300 reais pra sair, 300 reais com a Falcom. 300 reais pra sair e consegui. Depois, eu fui trabalhar com o meu soldoso tio na Kubrick e queria uma XT-660. E eu, com 18 anos, como é que é a ideia? Foda-se. Eu vou gastar, eu tenho essa merda, tá aqui no contato, não sei o quê. E eu comprei a XT-660, ganhando 1.100 reais por mês, pagando parcelas de 366 reais. Então, também morando com pai e mãe, né? Mãe só, porque o meu pai é separado, eu não quis mais minha mãe. Eu prefiro comprar uma moto logo e deixar a mãe. Então, foi isso aí que ele fez. Então, a questão é essa. Mas eu não pensava em nada. Eu queria ter a moto, sobrava tal, não sei o quê. Só que eu andava sem seguro. Andava com a FAPO sem seguro. Espera aí, caralho. Espera aí, espera aí. É foda, o cara é foda. Mas, ó, eu andava com a moto sem seguro. Andava, meu, andava no gargalo, entendeu? Isso acontece com qualquer coisa. O que eu ia ter que fazer? Porra, Belo, fodeu. Me ajuda aqui a pagar que fodeu, entendeu? Então, eu, na época dos 18, 19, 20 anos, eu andava exato também. Eu ganhava 1.100 reais, sobrava 499. Quanto que era para a FAPO? 499. Comprava a moto. Eu não queria saber de PVA, não queria saber de fila. Eu queria andar. Mas eu corria riscos, entendeu? E não é bom correr esse risco. Mas com os 18 anos eu corri e graças a Deus eu tô aí, nunca deu nada. Nunca fui roubado, nunca fui porra nenhuma. Entendeu? Por que nunca fui? Por que nada? Porque eu não roubo ninguém, sou honesto, não ganho dinheiro fácil, caralho a 4. Então, é isso aí, tá certo? Vamos para a próxima pergunta. Flavião, 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 Flavião. Não, eu não falei já. Então, é que quando você é novo, meu, Deus sobrou lá, você vai. Então, essa é a cabeça com 18. Com 18 anos eu comprei num gargalo, não sobrava nada, eu comprei e deu tudo certo. Então, não sei o que. Sabe o que você vai fazer para dar tudo certo? Você vai parar de ouvir. Essa moto dá problema. Você vai parar de ouvir, é puta, você não tem dinheiro para isso. Você vai parar de ouvir, pô, eu não sei. Todos os negativos da sua mesa, você vai parar de ouvir. E você só vai ouvir na sua vida, assim, dá tudo certo, tá tudo bem e eu consigo ter essa moto. E você vai falar isso todo dia na frente do espelho. E aí você vai conseguir ter a moto e vai ficar tudo bem. O que você quer falar mais, Dono? Já separa 600 pau para transferência. Não, aí, ó, negativo. Tá vendo? Não se preocupa com isso. Primeiro você compra a moto, depois você vê. E se a polícia pegar, vai para o pátio, ele tem que pagar estadia, guincho. Mas a polícia não vai pegar. Você vai fazer o que com a moto? Você vai andar normal, não vai? Ou você vai querer fazer ziriguidum? Você vai fazer ziriguidum, vai para o pátio. Bom. Compre onde ele não. Puta que parou, só bosta, né? Que outro técnico, velho. Ele se desce de cima, entrega para o cara e vai embora. Isso, faz isso. Alimenta o mercado. Filha da puta. Não, mas tem leilão. E o que você acha que o leilão também é? Leilão, o cara ficou sem a perna, o cara não conseguiu pagar, o cara não conseguiu. Só moto com história. A moto já vem com uma energia filha da puta. Nossa senhora. Modo leilão. Você compra uma, você morre. É. Meu, não existe. Você está no Brasil, não existe nada fácil, velho. Isso aqui, isso aqui, isso aqui é terra para se foder. Só isso. Se comprar a moto do leilão, tem que levar no padre Quevedo. Aí ele faz a bênção, vai tirar o capeta dela de cima. E aí resolve o Quevedo. O padre Quevedo. Tem que falar com ele. Beleza. Bom, vamos para o próximo. Fernando Prando. Durvas Let's Together, né? Seguinte, aqui vai bem, velho. O que você vai gostar disso aqui? Olha aqui. Demônio. Então, seguinte. Dúvida aqui. Três opções. Dúvida de 19 mil. Inclusive, vou deixar na descrição do vídeo aí, os dois reviews. Tanto da Duke 390, quanto da Hypernotage 796. Cara, eu sou a favor de Moto Zero. Porque a Moto Zero você tem garantia. Qualquer problema, você está meio que tranquilo. Eu gostei muito da Duke. Eu acho que é uma moto que para divertir não tem igual. E é culto. A moto é um tesão, cara. Só que ao mesmo tempo, eu também andei no Ducati 796. A Hypermotage. E é animal a moto. É, meu. Top, top, top também. Vamos supor. Se eu estivesse hoje na situação assim. Eu preciso comprar uma moto, eu não posso ter dor de cabeça. Eu comprarei a Duke por ser zero quilômetro. Por gosto. Eu, me conhecendo. Eu peguei a Ducati de Hypermotage. Porque eu achei a moto um tesão. E lembra a Husky. Eu gosto de moto assim. Eu sempre gostei de moto trail. Eu sempre tive moto trail. Depois que eu comecei a ter speed e naked. Mas eu tive a necessidade de ter mais uma moto. Porque elas não são para o que eu preciso. Então eu teria uma Ducateira. Só que uma atenção de Ducati, irmão. É tipo de Husky. Só que os caras não falam. Entendeu? Bom. E a GSX-F750 99. Tem duas pessoas que compraram essa moto. Você e meu pai. Porque meu pai também gosta de carniça e problema. Isso. Então, essa aí você desencana. Porque isso aí não existe. Isso aí é totalmente desproporcional da vida. Não sei o que. Esquece. Você teve uma, né? Você é que nem um jet ski. É duas alegrias. Quando compra e quando vende. Entendi. Não vai porque você tem que jogar uma benta nela para pegar. De manhã. Não, mas é que a tua é injetada já? Não é injetada. Isso aí. 99. Não é, né? Não é, né? Então é igual a tua. A tua que eu não quero 98? É. É um Titanic na menina. É, então. Esquece. Esquece, filho. Flavio? É. Esquece. Não tem muito o que complementar. Tem outras situações que favorecem muito mais. É. A opção que você deu de compra é verdade. Alvinho, só fala é ou não é. É ou não é. Não, fala é ou não é. É ou não é. Só fala é ou não é. Nada. O Alvinho está fazendo um curso de mudo, então ele só fala com a mão. E ele está indo bem, meu. É aqui na Roda dos Gusmões. Que número que é a escola aí, dos mundos? É do lado do Instituto Padre Chico. Isso, legal. Pô, peraí. Desalinhou, né? Agora vai, agora vai, agora vai. Vamos finalizar. Vamos finalizar. Pô, essa aí foi forte. Essa aí quebrou os dois lados da câmera, pô. É. É. Vai. Você vai, você vai pro inferno, viu? Deixa eu te falar uma coisa. Acho que o capeta vai sair. Não, vai sair o capeta e vai entrar aí no lugar. É. É só a noção. Ela se empurra. Seguinte, Kaique Souza. Vamos lá. A última, finalizar. O vídeo já deve estar mandando de pra caralho. Felho, eu tenho uma dúvida. Ó, o Kaique Souza é recente. É muito recente. De quando que é essa aqui do Kaique Souza? Peraí. É de hoje. Pronto, olha aí. Porra. Peguei, eu dei uma. Não, não precisa... Factor 125. Ah, deixa eu te falar, Alvinho. Antes. Antes, quando eu terminar a dúvida, você corta e volta já no nome do cara, tá ligado? Ah, tá. E deixa isso no vídeo. Tá ligado? Só pra... Ou não, não sei lá. Ou não deixa, sei lá. Beleza. Kaique Souza. É, você vai ter que cortar. Vamos voltar de novo, então. Vamos lá. Fazer a última. Fazer a última, não. Não, vamos fazer a última aí, cara. Mundo animal. Deixa, não, deixa essa merda aí. Deixa. Deixa aí, vamos lá. Entra nisso. Kaique Souza. É, o mundo dos gorilas, né? É. Casalmente. Kaique Souza. Essa pergunta é recente. Já vim aqui logo pro início aqui. Início do fim. Tem uma dúvida. Tem uma Yamaha YBR Factor 125. Ah, isso eu vou foder. E eu acho... Pera aí, caraco. E eu acho fraca quando eu tenho que pegar uma trecha de rodovia. Olhei vários kits de 175 para ela, mas estou receoso em fazer uma mudança, pois não tenho ideia dos problemas que pode acarretar. Então, Indus X da questão, o que você é de aumentar a cilindrada de motos baixos e cilindrada? Ó, filho, eu vou te falar uma coisa. Quanto a raiva de motos baixos e cilindradas, meu pai me deu uma Speed 150. Que eu precisava comprar, porque eu não estava conseguindo, o cabanito estava muito, não sei o que. Aí eu entrei com ele no financiamento e pegamos uma DAFA 150. Que ele pagou essa merda aí, e tá bom. Irmão, era pau. Em São Paulo, de todo mundo. De mobilete. Mas ele falava pra mim que o painel tinha indicador de marcha. Isso. Que era lindo. E a moto nunca deu pau, viu? Você só trocou relação, caraca. Quantos mil? Quatro anos. Quatro anos. Quantos mil a gente fez nela? Puta, saiu. Um, cem mil? Não. Não? Quando ela foi pro Viná, ela tá com 60 e ela vai pra hidrada. É, então foi isso aí. 60 mil? 60 mil? 60 mil. 60 mil, né? Eu achei que foi cem, hein? Foi 60 mil mesmo? Mais ou menos, né? Tá. Só relação, a moto, meu. É que o painel embaçou, a gente não tem uma moto por trás. O sol embaçou. Eu não sei o que aconteceu, então. O sol? É, então, mas beleza. Então, assim, mas o painel marcava a marcha. Mas, meu, era uma moto que, por exemplo, eu esqueci a chave no contato. Se eu ver, ó. Lá na Francisco Leitão. Esqueci a chave no contato. Na parada da moto. O cara da rua chegou. Tirei a chave, tocou lá o nome do escritório. Falei, olha, esqueceram a chave no contato aqui da motocicleta. Eu trouxe. Aí eu fui lá, peguei a moto e tal. Falei, sério mesmo, é? Você deixou no contato, ó. Tá aqui a chave e tal. Falei, puta, obrigado, né? Caralho, né? Aí eu falei, tesão. Ninguém quer nem roubar a moto. Dá pra deixar com a chave. Se ele roubar, a gente sai correndo atrás e pega ele. É, dá pra pegar perto e vai mais rápido. Então, assim, quando tá raiva, irmão, você não quer ter raiva na sua vida, você vai ter que andar acima de 250 cilindarras também, tá? Porque a própria 250 também, ela é fraquinha. Gente, ah, a Lander, tal, isso aqui, mas é 140 esgelado, entendeu? Não, é, 120, ele é, pô, eu fiz algumas viagens com a Lander, câncer, irmão, entendeu? Tipo, câncer, mas é um tesão a moto pra andar em São Paulo, tal, não sei o quê. Mas moto pra viagem é acima de 30 cilindradas bicilíndrica, tá? Ou a Duke, que é monocilíndrica, que aí você consegue desenvolver e o 120 fica confortável e fica econômico, entendeu? É, mais ou menos isso. Agora, por exemplo, mexer em moto, eu não mexeria em motor, não. Cara, eu sou cagado pra mexer em motor, eu não tenho medo, cara. Eu, de verdade, não gosto. Se for pra fazer revisão e fazer a mesma coisa, beleza. Quando começa a mudar muito, eu não sei não. Belo? Esquece. Por quê? Vai trocar pistão e anel. Só o kit e vai fazer uma abertura na camisa. Só que tem embaixo a biela, o casquilho, então fica com a pressão boa em cima e estoura embaixo. Então ele vai andar um pouquinho e vai ter que fazer o motor todo. O que interessa é que ele andou aí, dando pão imobilete com o motor 75 aí. Entendi. Esquece. Vai pra uma cilindrada maior, vende ela, a não ser que ele queira deixar ela pra brincar, fazer só retão e compra uma outra. Entendi. Flavião? É, isso aí. Se eu mexer com o sal, metá-cilindrado de moto, potência que seja, o motor vai pro saco, né? Eu também não... A durabilidade não vai ser tanto quanto a alegria. Eu também não tenho, eu não mexeria não. Eu acho que deixa original, deixa original, que é confiável. Pô, a motinha é boa, a YBR é uma moto que aguenta pau pra caraco. Porra, é um tesão, cara. Não, é um tesão, cara. A moto é um tesão, não tem essa, cara. É que a gente tem a ganância de sempre ser mais rápido, né, meu? Mas às vezes sempre você quer ser mais rápido, dá isso aqui, dá isso aqui, dá isso aqui. Então, curte. Curte cada momento da vida que vale a pena. Cabeça de 30 anos. Com 18. Faz! Já vai fazer agora. Põe pistão, põe tudo, faz, não sei o que. Você estralador e vai pra vila arrepiar, irmão. Belô, fusca, você que gosta, fala dos caras que mexem em fusca. Não, só gosto como eu fazia. Não, se fazia não, você tem um encarnado lá em casa, cara do vovô, falecidíssimo, saudoso vovô, que Deus o tenha, que tá no céu. Ele não foi pra inferno. Não, o vovô não. Não. O vovô não. O vovô era um cara bom. Mas esse aqui é o inverso. Vem cá, fala dos fusquinhas que os caras mexem. Fulquinha, tá com folga no volante. Você tirava o volante, folga na polia. Porque quando vai comprar um fusca, o cara mexe na polia. Aí eu tirava a polia, dava duas marretadas lá atrás da porca, ficava duro, queria um pau. Pronto. O cara mexia, fala, botou pra zero. Aí mexia lá. Ou então trocava só os pistões. E esperava e rezava pra ele não estourar embaixo. Entendi. Porque em cima fica bom e estoura embaixo. Entendi. Então esquece. Entendi. Esquece. Esquece, né? Esquece mexer em motor. Manda pra retir, fica. Tá ruim o motorzinho? Tá queimando? A 125, tá ruim? Não, tá boa. Deixa quieta. Não, a moto tá zero aqui. Ele só quer aumentar um pouco a potência pra ter um pouco mais de reta. Esquece. Esquece, né? Mexe um pouco na relação. Faz uns testes aí. Puta, bem lembrado. Bem lembrado. Sabe o que você faz, filho? Faz o seguinte. Arruma uma coroa com um bench menor. Faz esse teste. Ela vai perder um pouco de saída. Aqui a 125 é fraca. Puta que hora. Eu troquei a coroa, o pinhão. É, eu sei que você trocou. É, vai ter que fazer o cão. Ficou um caralho. Não, não ficou tão ruim. Com o galopo, então, irmão, tinha que sair igual os flingston. Primeiro passar, ela tinha que sair com o pé, caralho. Mas eu fui com ela pra liberar um preto. Não, tudo bem. Mas, porra. É, mas, ó, você quer fazer... Sem ir lá, eu fui no massagista japonês, ele me colocou as agulhas e esticou. Eu fiquei tranquilo. Mas, ó, o seguinte. É, 12 horas de viagem. O seguinte. Você quer... Faz um teste. Pega uma coroa, um dente maior. Ela vai ter um pilhinho de final a mais. Tá? Porque se eu tirar dois dentes aí da coroa, deixar ela menor, muito menor, a moto já vai ficar muito fraca. Elas são fracas de saída, né? Mas, põe um dentinho melhor. Se você anda sozinho, tá? Com garupa, deixa do jeito que tá. Se você anda sozinho, põe um dentinho melhor que você vai ter um pelo de final ali. Um ganho aí, merda. Mas você vai ficar um pouco mais feliz. Tá bom, filhos? Bom, espero que vocês tenham gostado. Durval responde. Fazia tempo que não vinha. Tá aí. Até o próximo Let's Together, né? Você é Flávio. Belo. Você lembra do burro? Vai. Vai, vai. Lembra o bug que você era pequeno? Eu sei. Você falou que você queria, você lançou válvula. Aí eu mandei eu rebaixar o cabeçote. Era uma cordinha por viagem. O que ficou com a compressão. Não, sei que eu lancei válvula, não. A história do bug também é melhor ainda. Primeiro, já que é pra casa de família, eu queria uma moto, esse cara não quis me dar uma moto. Ele comprou um bug. Aí comprou o bug. Um fapinha, zero. Um fapinha, é. Aí comprou o bug, aí beleza. Só que aí pegava as movilhetinhas que os caras andavam, eu andava pra caraco, né? Só que numa descida eu peguei o vácuo da movilhete e, meu, eu tochei o pé até lá embaixo. Porque o meu era 4.0 e o Cezinha tinha um 5.5 e o meu andava mais que o 5.5. Tipo, é que não, mas fica uma junta. É. O Cezinha muda. Sim. Não, não, mas era a fapinha. O dele era o 5.5, que era com partida elétrica. É. O meu era 4, que era na cordinha. Aí, meu, numa descida, eu andando lá do lado a lado com o Cezinha e a movilhete aqui. Meu, daqui a pouco, pô! Eu tenho que casar a ser hoje. Estourou. Aí eu cheguei lá em casa e falei, puta, Belão. Eu tava andando e o motor parou. Parou. Aí ele parou o mar. Aí ele falou, caraca, mas só andando? Parece filho. É. Parece um anzol na válvula. Hein? Aí esse cara, caraca, mas ele andou mesmo, hein? Não, tava andando. E a carinha, né? Aquela cara assim. É. Pô, pai, eu tava andando e quebrou. É. E a entrada na garagem, eu liguei as duas colunas? Porra. Não, mas peraí, peraí, peraí. Ele trouxe o rindo, só que ele esqueceu as colunas. Deu uma puta, uma porrada lá. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aí é o seguinte, aí ele mandou fazer o motor. Bebendo amigo meu, ele falou, vamos dar uma rebaixada no cabeçote, vamos dar uma esbilhada melhor na contra, vou colocar umas válvulas um pouco maior, pra deixar. Mano. Ó, não tinha buguinho que andava, só que é o seguinte, a corrente... Os caras vinha alto e, tio, dá pra regular pra mim? Mas não era isso, era o coração. A cordinha que dava a partida, irmão, arrebentava uma por dia que ligava, né? Puta, dava um coice. Estourava o braço. Se você não solta a cordinha, te jogava lá pra baixo. Depois que ele pegava e esquentava, tava campeão. Mas na primeira, eu gostava, eu falava, dava a partida aí, enquanto eu vou acelerar um pouco lá. Pô, o cara tomava um. Uma no ombro. Parecia um coice, rapaz. O jardineiro, né? Porra! Ô, liga, puxa aí que eu vou acelerar. Ô, seu Humberto, o que que ele tem? Botou novo. Mas beleza, bom, filhos. Agora sim, espero que você tenha gostado desse review. Caralho, aí, ó. Filhos, porra. Obrigado, espero que você tenha gostado desse Durval Responde. Flavião, obrigado. Belo, obrigado. Você quer mandar um beijo pra alguém, alguma coisa? Não. Não, nada, Belo, quer mandar um beijo pra alguém? Tô bem, tô bem. Você tá falando com o seu fisioterapeuta particular também? Também, é o meu fisioterapeuta particular tem me atendido aí quase todos os dias por WhatsApp e plantão natura. O telefone dele é 011 986... 9? É, não, é... E a massagem que ele faz é com as duas mãos no ombro. É. Porque... E é isso aí. Bom, Alvinho tá aí. Gaiu, alguma coisa? Nada? Presente. Presente. Eric e tal. Filhos, espero que vocês tenham gostado desse Durval Responde. E aguardo o próximo. Curte esse vídeo, que esse aqui valeu. Esse teve ajuda dos artistas, teve auditório, mesa redonda, teve tudo, tá? Teve opinião tripla, rodada dupla. Até o Alvinho falou. Até o Alvinho falou, é que você não escutou. Mas se você não escutou é porque o teu áudio tá baixo. Let's together. Ele tá querendo uma hiena, ele só ri. Ele tá querendo uma hiena, ele só ri.